Da mãe? Da mãe. Achei do que o povo gosta. Pare, olhe e ouça. Mais uma pedra exclusiva do Estúdio Estação das Pedras. Vem Jane de Marques, a referência no top da cidade. Vem Jane de Marques, a referência no top da cidade. Essa é mais uma exclusividade do Estúdio Liberdade das Pedras. No comando do DJ Chicote Jolada. Exclusividade Estúdio Liberdade das Pedras. É um show de pedras exclusivas. Estúdio Liberdade das Pedras. Em Itapecuru Mirim. Comando e exclusividade total. DJ Chicote Jolada. O perigoso na sequência. Contato. Zero operadora nove oito 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 dois meia vinte oito trinta e oito ou noventa e um vinte e cinco cinquenta e dois vinte e dois. Falar com o DJ Chicote Jolada. Estrela do Sol. Super Itamaraty. Asa Branca. Radiola Freedom FM. A dica. Esta você já sabe. É a sequência mais linda de Itapecuru. No comando.